Se liga nesse vídeo aqui, garanto que vale a pena um minutinho. Olha só o que esse elefante vai fazer, pessoal. Para começar, a primeira coisa para a gente reparar aqui é o tamanho das presas desse elefante, dos marfins. Isso indica que é um elefante macho. Outra coisa, pelo tamanho das orelhas do elefante, até pelo ambiente onde ele está inserido ali, dá para ver que é um elefante africano da savana. Tem dois tipos, olha o barulho da árvore, hein? Tem dois tipos de elefante africano, é duas espécies de elefante na África. Acreditava-se anteriormente que era uma só, mas hoje já se sabe que são duas. Olha a força desse bicho, pessoal. E esse aí parece que é o da savana. Tem um elefante da savana e das florestas. Esse aí é aparentemente um elefante macho da savana. E olha a força que ele tem. Isso aí é coisa para um trator fazer, né? A força que ele está demonstrando. E por que ele está fazendo isso? Ele está treinando para poder disputar com outros machos. Tem um período do ano que é chamado de must, quando o elefante fica com bastante hormônio aí no sangue. E ele treina, né? Para poder competir com outros elefantes machos.